Música Fala galera, beleza? Mano Brons de volta na área trazendo pra vocês mais um mod tutorial pra Minecraft E antes da gente começar já quero pedir desculpas pela minha voz que vocês estão percebendo que tá péssima Eu ainda não melhorei da minha gripe galera, em virtude disso eu tenho postado menos vídeos no canal Porque fica muito difícil eu falar com a voz assim, gravar vídeos e tal Segundo, ainda há tempo pra galera aí que não tá sabendo participar da promoção pra ganhar o game aí dos inscritos O regulamento tá aí na descrição do vídeo, quem quiser aí se informar a respeito pra participar e concorrer ao jogo Dá uma lida aí embaixo E participe O mod de hoje é o Animal Bikes Pra quem já é mais antigo no canal, já sabe que tem esse mod no canal Será uma atualização E pra quem tá chegando agora no Minecraft 1.4.4 é um vídeo novo Tá certo? Você vai precisar do Mob Loader e do Animal Bikes Mod O link pra download desses arquivos tá aí na descrição do vídeo pra vocês Pra vocês baixarem sem dor de cabeça Com os arquivos em mão galera, você vai aqui E você vai digitar Coloca ele aqui no cantinho pra gente poder ver aqui os arquivos do mod, pode fechar essa janela Aqui você vai abrir o Mob Loader Coloca o CTRL A, arrasta tudo pra dentro aqui do seu Minecraft ponto já Fecha o Mob Loader, abre o Animal Bikes Coloca ele aqui embaixo pra ficar legal Ctrl A Arrasta tudo pra cá Ok, fecha, fecha E execute o seu jogo pra ver se o mod tá funcionando da maneira correta Gente, desculpa mesmo pela voz É que eu não quero ficar Tentar muito tempo Tô com muito tempo sem postar vídeo Eu não quero ficar sem postar vídeo no canal E eu não quero mesmo ficar muito tempo sem postar vídeo no canal Então mesmo com a voz bichada Eu tô aqui gravando pra vocês Vamos criar um novo mundo no sobrevivência Não, um criativo Enquanto tá criando o mundo Esse mod eu encontrei aqui no Minecraft Forums E foi o NOPS O responsável pela criação do mod Tá aí na descrição do vídeo As receitas do mod E também a página do tópico aqui Que você pode encontrar muita informação A respeito de todas as bikes Vamos voltar ao jogo Eu tô embaixo da água Droga Vamos dar uma voadinha aqui Uma voadinha Aqui, gente, ó Tá aqui todas as bikes Que na verdade não é bike Não é nenhuma bicicleta São celas Que você... Que você... Aí ó, aí que legal Eu sou o Batman 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 Só que não Como é que eu volto? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Não, tem que apertar Como é que eu largo do bicho? Olha, eu tenho visão noturna, gente Que interessante Cada bike, por assim dizer Cada mob Aí é só você clicar com o botão direito nele que sai Ele tem uma característica especial Então Cada mod que você usar Ele vai ter Uma característica especial, esse aqui Ele corre bastante Ele deve ter outras coisas Mas tudo a respeito das celas Galera, você vai encontrar lá na página Oficial do mod Pra vocês, tá certo? O mod Está instalado Certinho, fiquem na paz Forte abraço, mano bros Vazando e eu queria que minha Garganta melhorasse Tchau 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 Tchau